Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada O que? A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego O que é, se eu te pego, ai, se eu te pego O que é, se eu te pego, ai, se eu te pego Hey, assalamualaikum, si c'est mon, si t'homme là En boite de nuit, tu es toujours assis Tu sais pas danser le no gobi ou le tiriri C'est pas grave, celle-là, c'est pour toi Côte a sauté, hé, hé, côte a sauté, hé, hé Doucement, mais fais doucement Position 1, 2 Position 1, 2 Côte a sauté, 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 mitraille ta droite Mitraille ta gauche Position 1, 2 Position 1, 2 Côte a sauté, sauté Stop! Mesdames, c'est moussier La danse qui va arriver C'est la danse de chant de Paul Suivie de la danse de Thier Quentin 1, 2, 3